Eu me chamo Estevão Rodrigues, tenho 24 anos, sou escritor, professor, poeta e produtor cultural em Salvador e hoje eu vou entrevistar o Rogério Pereira, mandador do jornal Rascunho. Eu acho que para que a gente comece falando sobre o grande, até chegar no maior, a gente precisa começar falando sobre o Rascunho, é essencial. Na semana passada foi o 21º aniversário, é quase a minha idade para falar a verdade e ele ainda é considerado o jornal mais inteligente, provocativo dentro do âmbito literário. São esferas bem segmentadas, poemas, contos, crônicas, notícias, entrevistas. Pensando nos 21 anos, eu queria saber assim, logo de cara, quais histórias são contadas, por que são contadas, como são selecionadas e como o tempo atravessa a construção do jornal, em questão de maturidade documental. Muito bem, Silvio, obrigado pelo convite. Enfim, falar do Rascunho é sempre falar de um projeto que é um projeto bastante longo, um projeto de vida. Obviamente, quando nós iniciamos o Rascunho lá em 8 de abril de 2000, que era um grupo pequeno de algumas pessoas, que nós nos reunimos ali, seis ou sete pessoas, para iniciar um jornal fora do Grande Eixo, esse Grande Eixo já não existe mais e está meio indiluído hoje na literatura e no mercado editorial para o bem da literatura brasileira, mas antes era muito concentrado no eixo do São Paulo. Então, nós queríamos fazer um projeto literário, um projeto de discussão literária, que fosse um palco amplo, eu sempre digo isso, que fosse um palco amplo para que abarcasse o maior número de vozes possíveis ali, dentro daquele restrito espaço, que toda publicação tem uma restrição de espaço, enfim, não dá para abarcar todo mundo, porque é simplesmente impossível. Eu até brinco que a gente faz a cada edição, a gente tem que curar um pouco da nossa frustração, porque muita coisa bacana, muito livro, muito autor que nós gostaríamos de divulgar, enfim, de discutir nas páginas do Rascunho ou na versão digital, acabam ficando de fora por uma questão que é humanamente impossível, editorialmente impossível abarcar toda essa pluralidade, enfim, da literatura brasileira e da literatura estrangeira que publicada no Brasil. Então, a ideia sempre foi ter esse espaço democrático para uma discussão literária, né? E, obviamente, que o projeto, ele se solidifica e se fortalece com o tempo, né? Que é natural. Quer dizer, no Brasil não é muito natural isso, né? Porque nós vemos o tempo todo projetos literários e, em geral, eles começam e acabam tendo uma vida muito curta, em geral, né? Os projetos, e ainda mais esses projetos que são independentes, enfim, que são fora desse, do grande centro financeiro do país, enfim. E eu acreditava que o Rascunho teria, né? Eu sou um pessimista relativamente otimista, né? Eu brinco. Assim, eu acreditava que o Rascunho tivesse uma vida ali de uns, pelo menos um ano de vida, né? Mas, para minha surpresa, quer dizer, há várias coisas aí que fazem com que a história do Rascunho seja tão longeva, assim, ter uma história tão grande de 252 edições em 21 anos, né? É um pouco de teimosia, é um pouco de boa vontade das pessoas, né? Quer dizer, muita boa vontade das pessoas que colaboram com o Rascunho, até porque o projeto do Rascunho, todos sabem, ele é colaborativo. Nós temos cerca de 120 colaboradores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nós temos muitos leitores, milhares de leitores, hoje a gente está quase chegando a 50 mil leitores, né? Entre a versão impressa e o nosso site, que é novo, né? Que entrou no ar há pouco tempo, um novo site, enfim. Mas a ideia era que o jornal tivesse uma vida relativamente curta, levando em consideração esse histórico das publicações literárias, da cultura do Brasil, enfim, desse panorama, hoje um panorama muito mais difícil, né? Que nós vivemos, e a gente pode até falar um pouco sobre isso. das questões que cercam o Brasil e a cultura nesse momento, que é um momento trágico do país, talvez um dos piores momentos que eu vivo, né? No Brasil. Então, assim, a ideia era que o jornal tivesse uma vida boa, mas nós nunca esperávamos que o Rascunho chegasse, obviamente eu nunca, por mais otimista que eu fosse, chegaria a 21 anos. Obviamente que chegar a esses 21 anos requer, claro, boa vontade por parte, né? Muito esforço por parte de todos aqueles que fazem o Rascunho, são hoje cerca de 120 pessoas, entre escritores, designers, jornalistas, enfim, há um grupo imenso de colaboradores, os nossos leitores e assinantes, obviamente, hoje é uma força, né? Que move o Rascunho, porque como o jornal já é um jornal que tem uma publicação, que tem uma vida bastante longa e sólida e no meio literário é bem conhecido e respeitado por causa dessa trajetória, quer dizer, nós temos critérios editoriais, mesmo sendo um projeto colaborativo, há uma série de critérios editoriais a cada edição, enfim, todos os colaboradores são pautados, é uma discussão extremamente profissional entre os colaboradores, entre os colunistas, todas as pessoas do Rascunho, nós temos critérios editoriais que nós passamos a todos os colaboradores, né? Um deles que é básico, assim, por exemplo, nós não publicamos resenhas, nós não publicamos ficção dos colaboradores, né? Nós criamos vários, quer dizer, eu criei vários critérios e aí é discutido com cada um para que a gente mantenha essa força, enfim, essa autonomia editorial, essa independência, enfim, o Rascunho vai muito bem por conta disso, por conta talvez dessa história, dessa persistência e também porque no decorrer desse período ele acabou ganhando um respeito e um reconhecimento do meio literário. Falando nisso, pelas poucas pesquisas e tal que eu consegui fazer, a sua coluna no Rascunho é um sujeito oculto, certo? Alguns dos textos lá disponíveis são oração, três almas penadas, um cálculo para Deus. Quando a gente fala de literatura moderna e pós-moderna, uma coisa que muito se discute é o limite, como as implicações literárias respeitam ou ultrapassam esse limite, essa beira. Eu queria saber de você como você delimita a construção da sua subjetividade dentro da literatura. Se tem algum limite, onde a ficção e a realidade dialogam, até onde a espiritualidade está inserida no seu processo de escrita? Olha, eu tenho uma questão, quem conhece, quem me conhece, quem lê, o que eu escrevo, enfim, publico muito no Rascunho, que são essas narrativas, que eu não chamo de crônica porque é uma questão da memória, tem quem conhece minha literatura, o Na Escuridão Amanhã, que é o meu romance, agora vai sair um novo que eu acabei de terminar, enfim, vai ser uma coletânea de narrativas que o Luiz Rufato fez a seleção nesses últimos, acho que, 15 anos que eu escrevi. Eu trabalho sempre nessa questão de resgatar uma história, eu escrevo a minha ficção a partir de uma, talvez, de um resgate de uma memória que eu transformo a partir da ficção. Então, há sempre uma mescla, sempre uma coisa, sempre é um jogo duplo, assim, que eu faço com o meu leitor. É até engraçado porque, numa época, eu fiquei muito tempo sem publicar no Rascunho, por várias questões, enfim, pessoais, e aí eu faço um texto, quando eu volto a publicar, e aí eu falo sobre uma questão que eu tive nas minhas mãos, enfim, que eu fiquei impedido de escrever por conta de uma questão nos dedos e tal, e isso ficou meio que no ar, assim, né? E aí vários leitores, alguns leitores, pelo menos, mandaram e-mails dizendo se eu estava bem, como é que estava a minha mão, enfim, e isso foi um jogo, assim, que eu fiz com o meu leitor. Para eles, isso era uma verdade, para mim, era uma verdade dentro do texto, sabe? Então, assim, mas o limite é sempre esse. O que eu me proponho sempre a fazer, e aí eu me proponho no Rascunho como um todo, é entregar para o leitor algo que faça sentido a ele, que seja uma verdade dentro do próprio jornal, enfim. Então, assim, nós fazemos todos os meses uma edição que, quando o leitor recebe, ele se sinta acolhido, de alguma maneira, pela literatura, pela sua pluralidade, seja ali pela grande editora, pela editora pequena, pelo autor que está fora desse grande mercado, enfim. A nossa ideia sempre foi, e aí eu levo isso para o Rascunho, para os meus textos, enfim, é entregar alguma coisa que faça um sentido para ele, porque ele assina, ele lê o Rascunho, aquilo tem que fazer, tem que ser incorporado à vida dele de alguma maneira, né? Então, nós somos extremamente profissionais na hora de projetar uma edição, na hora de fechar uma edição. É óbvio que erros são sempre comuns no Rascunho, quer dizer, isso é natural de uma publicação como um Rascunho. Até o nome já faz jus, né? A gente sempre está tentando, a cada edição, melhorar. A gente tem essa brincadeira com o nome do jornal, sempre me perguntar por que é Rascunho. É porque nunca está pronto isso aqui, né? A gente está tentando, de alguma maneira, melhorar. Então, assim, Estevão, isso é muito importante, não só na questão do meu texto, quando eu estou fazendo, escrevendo, que eu trabalho sempre no limite entre a ficção e esse resgate das memórias, que é um resgate da minha família. Normalmente é um resgate que vem de uma situação de não leitores, eu sempre estou trabalhando com isso também, porque também é uma questão do Rascunho, é aproximar as pessoas dos livros, e eu venho de uma família que não é leitora, né? Minha mãe e meu pai eram praticamente analfabetos, né? Então, assim, eu venho de uma zona rural, então eu venho de um espaço que não é literário. Então, quando eu entrego o Rascunho, é essa questão, né? É você tentar entregar uma oportunidade para as pessoas. É interessante você falar sobre a sua família, porque muitas das entrevistas que eu assisti, você fala sobre esse lugar da família na sua narrativa, que ainda que seja uma proximidade eventual, é uma marca significativa de suas obras. E aí, dessa forma, eu queria saber como esse exercício da rememória, do lugar da pobreza, do lugar da não-educação da sua família, reverbera na sua escrita. Se são lembranças recorrentes, ressignificadas com o passar do tempo e amadurecer, obviamente, ou se são sempre novos fragmentos que você vai lembrando para poder construir essa manta de narrativas? É o tempo todo isso, porque, assim, como eu estou sempre voltado para essa questão para produzir os meus textos e para produzir a minha ficção, por exemplo, eu terminei um romance agora que chama Antes do Silêncio, né? Foi finalizado, já tem um tempo, enfim, a gente está trabalhando a questão da editora. Eu resgato todo o processo de morte da minha mãe através do câncer, né? Mas aí eu trabalho isso do ponto de vista ficcional. Aí eu incluo também um sobrevivente de Auschwitz no meio da história, enfim. Mas o cerne da narrativa é todo um processo de morte, de acompanhamento, enfim, do câncer, que foi uma coisa muito brutal na minha vida, mas eu pego isso com a ficção. Por que eu acho importante isso de você... Para mim é muito importante, porque, assim, como eu venho de um lugar que não existia literatura, que não existia ficção, que não existia o livro, minha mãe e meu pai não liam, a gente veio da roça, enfim, tinha todo um espaço para não leitura, né? Agora eu consigo reescrever e ressignificar essa história que era não literária, quer dizer, do ponto de vista de escrita mesmo, da palavra escrita, eu consigo resgatar isso a partir da palavra escrita. Isso me parece uma coisa importante, né? Você pegar essa palavra escrita que nunca fez parte da minha vida, né? Claro, vai fazer parte a partir da escola, enfim, do processo de formação do leitor, né? Que se dá e continua se dando o tempo todo. E eu consigo juntar esses dois mundos, né? Dentro de uma peça ficcional, dentro de uma peça literária. Assim, isso é recorrente na minha história, porque eu fico reescrevendo e resgatando, por exemplo, essa semana eu preciso escrever um texto agora, né? Para o próximo rascunho. Eu estou em dúvida o que eu vou fazer, mas eu tenho um dicionário, pelo menos o meu primeiro dicionário que eu ganhei, que é um Aurélio, da década de 80, você não era nascido, obviamente, da década de 80, quando eu era office boy na Gazeta Mercantil, quando eu entrei lá com 13 anos e entrei no jornal porque minha mãe era empregada doméstica na casa do diretor do jornal, enfim, o meu primeiro dicionário foi um dicionário que tinha sido, simplesmente tinha sido destruído pela redação, porque o dicionário, naquela época você folhava o dicionário, hoje em dia a gente clica no dicionário, né? Mas assim, folhava o dicionário e o dicionário faltam várias páginas, no final. Então, eu acho que o meu dicionário, o meu primeiro dicionário vai até a letra T, daí o resto está todo destruído. Então, assim, eu resgato essa história, que é uma história minha, né? Para falar sobre a importância de um dicionário, como faltam palavras, entendeu? Eu vou ter que estruturar esse texto, para quê? Para remeter ao quê? A uma situação de não leitura, a uma situação de leitura, como que um dicionário pode mudar a sua vida, mesmo sendo incompleto, como ele pode ser incorporado na sua vida. Então, todas essas histórias, né? Eu tento passar hoje, fazer uma ponte entre essas histórias, para as histórias, por exemplo, com os meus filhos, que estudam em ótimas escolas, tem biblioteca em casa, tem acesso ao livro, são leitores. Eu tento fazer essas pontes e aproximações o tempo todo. Por quê? Porque eu acho que isso é um pedaço do Brasil. Isso é importante, assim, para o leitor, para essa situação da leitura que nós vivemos no Brasil, que é uma situação, no mínimo, assim, assustadora, né? As pessoas não têm a oportunidade de ter acesso ao livro, as pessoas não têm, muitas vezes, como chegar ao livro, as pessoas nem sabem que gostam de ler no Brasil, porque não têm oportunidade, porque falta, minimamente, nas escolas brasileiras, em mais de 5 mil escolas, falta um mínimo, que é o banheiro, né? Isso é uma pesquisa recente, em mais de 5 mil escolas brasileiras não têm banheiro, porque a criança tem que entrar na escola, sei lá, de manhã, ou depois do almoço, e fica quatro horas sem poder ir ao banheiro. Então, assim, o Brasil é o país dos absurdos, né? E nessa parte da... em relação à leitura, em relação à literatura, é uma situação que, assim, é onde se escancara, talvez, as maiores diferenças sociais no país, né? Que é a grande parte da população brasileira, da qual eu faço parte, de onde eu vim, muitas vezes não sabe, não lê, porque não consegue nem descobrir que gosta de ler, porque não tem acesso ao livro. Além de escritor, que a gente tem discutido aqui sobre essa caminhada, você também atuou como jornalista, como crítico, editor de um jornal. Então, uma das coisas que você fala muito é sobre como a educação, mais que a literatura, inclusive, teve um papel fundamental na sua formação enquanto sujeito, te abriu inúmeras possibilidades, para que hoje você pudesse trabalhar para a literatura, para além de trabalhar com literatura. Eu acho que minha dúvida agora é enquanto crítico. Analisar uma obra necessita afastamento para você analisar uma obra. Enquanto indivíduo, quem escreve, escreve a partir de um ponto de vista específico, que ainda que mínimo é recortado por todos esses fatores sociais, econômicos, políticos, ideológicos e tudo mais. Você sendo escritor e você também sendo crítico e também sendo editor, é possível separar separar o autor da obra até onde uma obra pode ser analisada a obra pela obra, sem considerar tudo que a atravessa. Pois é, eu com essa trajetória tão grande no meio literário desses 21 anos, eu acabo conhecendo e acabei conhecendo praticamente todos os autores da literatura brasileira. Você acaba tendo uma proximidade pela quantidade absurda de eventos que nós fazemos, enfim, estamos o tempo todo em contato com as editoras. Eu até me afastei um pouco dessa questão de escrever sobre livros. eu durante um tempo escrevi, principalmente no começo do Rascunho, depois eu fui me afastando lentamente porque esse distanciamento já estava sendo muito difícil. E aí uma coisa parecia que estava atrapalhando conhecer o autor, enfim, e aí a gente começou a criar esses critérios editoriais, a gente evita, por exemplo, de autores que são amigos, um escrever sobre o livro do outro, isso é claro que às vezes acaba acontecendo porque o controle 100% é impossível. A gente tenta, dentro dos critérios editoriais, tentar afastar ao máximo, tentar um olhar mais isento possível para o livro. É claro que as coisas acabam se confundindo muitas vezes, há essa aproximação e hoje com redes sociais todo mundo acaba se conhecendo de alguma maneira, há um trânsito muito mais fácil hoje do que era no início do Rascunho. Então, por conta disso, eu optei por evitar de escrever sobre livros, porque praticamente eu conheço todo mundo. Por exemplo, eu vou escrever sobre um livro do Marcelino Freire. Quando os autores publicam um livro, eu leio muito da literatura contemporânea, eu acabo mandando e-mail para um, para outro, comentando o livro, mas numa conversa muito pessoal. Então, aí eu me dedico mais a fazer entrevistas, que é uma coisa mais isenta. Então, entrevistar autores que é uma coisa que eu gosto, que é uma marca do Rascunho, as longas entrevistas, enfim, temos até livro com as entrevistas do Rascunho. Mas, assim, Esteban, eu acho que esse distanciamento do autor eu acho muito importante. Você esquecer, por exemplo, que você conhece o autor. É claro que muitas nuances do autor, por exemplo, se você conhece um pouco da história do Luiz Rufato, só para ter um exemplo, você talvez incorpore um pouco mais aqueles personagens, daquele ambiente, aquele mundo literário que o Luiz Rufato traz, que é do proletariado, daquela história de Cataguase, enfim, sempre de um chão de fábrica, sempre de um Brasil que está sendo de alguma maneira sufocado pelas elites. Enfim, se você conhece um pouco da história dele, talvez te ajude numa avaliação da obra. Mas eu acho que esse distanciamento do autor, principalmente dessa questão da amizade, isso eu acho que é importante você sempre manter e sempre ter o foco na literatura, porque eu até brinco, eu conheço autores muito bacanas como pessoas, mas como autores não me agradam. Então, assim, livro tem que se valer por si só. E eu conheço autores muito desagradáveis, do ponto de vista da convivência, que eu não gostaria de tomar um café ou um copo d'água, mas cuja obra eu acho bastante que eu admiro. Então, esse distanciamento eu acho que é importante. Eu acho que o crítico ganha, o autor também ganha, e o livro, que é o principal na história, e aí o leitor dessa crítica eu acho que ganha. Mas, assim, isso depende muito de crítico para crítico. Eu, no Rascunho, a gente sempre sempre tenta manter esse distanciamento, porque acho que é salutar nesse meio literário brasileiro. Então, hoje, com meus 24 anos, apenas dois livros publicados, eu penso muito em referencialidade. Eu acho que é importante que os novos escritores tenham referências, ainda que as escritas sejam individuais e cada um tenha sua história. agora, para finalizar a nossa entrevista, a minha pergunta beira o conselho, na verdade. É feita de um lugar que te tem como referência. Eu queria saber quais são os caminhos que a literatura promove para alguém que anseia viver dela. Quais são os desafios, os horizontes, quais passos podem ser dados agora, no século XXI, para esses novos escritores que estão entrando? Assim, Estevam, viver de literatura, que é a grande ambição de todo autor, na verdade, é poder escrever e viver daquilo como um trabalho, que é um trabalho. Ninguém te pede para escrever um livro, a não ser que seu editor seja um autor reconhecido, seu editor fica o tempo todo precisa lançar um novo livro porque vai vender, porque vai movimentar a máquina capitalista, que é muito importante para o mercado editorial e também é importante para os autores serem lidos, serem vendidos, enfim, faz parte do jogo. Obviamente, o mundo ideal seria você produzir e esquecer tudo isso, só escrever, ler, mas não é assim que funciona, o mundo não funciona desta maneira, a não ser para um ou outro abençoado, entre que nascer um berço de ouro, enfim, que pode fazer isso, mas o conselho, não existe um conselho certeiro para isso, porque a literatura é a incerteza, ela trabalha com a incerteza o tempo todo, nós nunca sabemos se o texto vai ficar bom, a gente nunca sabe se vai iniciar um texto e aquele texto realmente vai fazer sentido para você ou para o leitor, então a gente parte sempre da dúvida na literatura e isso permeia todo o processo e permeia muito mais o processo no final porque esse entregar o livro para uma editora, para o mercado, para o leitor, é mais incerto ainda, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com o livro, porque tem várias questões que permeiam essa produção no final, que é o prêmio literário que muitas vezes alavanca, por exemplo, tem autores que até dois anos eram praticamente desconhecidos e o caso emblemático do momento, o caso do momento é o Itamar Vieira Júnior, enfim, isso pode mudar a vida da pessoa de um momento para outro, mas isso é uma chance muito microscópica dentro desse mundo literário, você ficar esperando o reconhecimento a partir de um prêmio ou a partir de uma grande venda na livraria, o que eu acho que é importante para o escritor, para qualquer escritor, em qualquer idade, é acreditar naquilo que faz, parece ser autoajuda, que agora vou fazer os dez mandamentos para o autor, mas enfim, você tem que acreditar muito no seu trabalho e você precisa trabalhar aquilo com muita seriedade e eu acho muito importante, antes de você publicar, é você escrever muito ou ler muito, antes de tudo isso é ler muito, não existe essa coisa do escritor, e hoje em dia tem uma questão que a literatura ganhou também esses ares nas redes sociais, que muitas vezes parece uma coisa muito simples, está todo o tempo todo mundo publicando, parece que está todo mundo lendo grandes livros e na verdade não é assim que funciona, eu vejo alguns perfis na internet que me assusta muito, porque parece que aqueles perfis eles só leem o tempo todo, que um dia eles estão lendo Dom Casmurro, no outro dia estão lendo Os Irmãos Karamazov, daí já leram Guerra e Paz, Guerra e Paz leva um mês para você ler com calma, Mob Dick, eu levei sete dias para ler Mob Dick lendo cem páginas por dia, eu só li Mob Dick durante uma semana, então assim, essa coisa do conselho eu acho que é a leitura, o primeiro passo, ler o máximo possível e você saber exatamente o que você quer como escritor, porque as pessoas às vezes estão indo muito, alguns autores eu vejo são muito influenciados por aquilo que o leitor quer ler, ou que o prêmio literário gostaria que fosse um livro, então assim, não é isso, eu acho, o autor, porque você produz literatura, porque você tem a necessidade de produzir literatura, eu, por exemplo, escrevo meus textos porque eu preciso escrever esses textos, dessa maneira que eu escrevo, se eles encontram leitores ou não, aí é um outro processo, porque você precisa primeiro consolidar a forma com que você escreve, acreditar naquilo que você escreve, acreditar muito, e tentar o tempo todo melhorar essa entrega do texto para o seu leitor, aí esse seu leitor vai ser grande, vai ser pequeno, isso não depende muito de você, depende de fatores que estão completamente fora do controle do escritor, porque você não imagina, você nunca sabe o que vai acontecer com o livro ou com o texto que você publica, esse texto não te pertence mais, é um lugar comum isso, obviamente não te pertence, pertence ao leitor, e aí acontecem coisas muitas vezes maravilhosas, mas em geral acontece pouca coisa, você em geral trabalha com uma frustração também como escritor, porque você lança um livro e você acha que daí você é o único autor que publicou naquele momento, eu como editor do Rascunho sinto isso o tempo todo, porque assim, eu recebo centenas de livros, centenas de livros, assim, mensalmente, é uma avalanche de livros, e todo escritor acha que ele é o único autor publicando naquele momento, ele esquece que existem aí muitos outros autores, e aí teu livro não ganha espaço na mídia, porque não tem muito espaço também para isso, aí seu livro não é lido pelo leitor que você achava que deveria ser lido, então assim, você precisa primeiro produzir, pensar o que você quer fazer, mas já está preparado para o desastre total e completo, que ele pode vir o tempo todo, a frustração ela até acompanha o tempo todo, então você precisa estar muito consciente do que você quer fazer, da maneira que você quer fazer, enfim, não esperar demais, acreditar na literatura, eu sempre digo isso, acreditar na literatura para que te mova como ser humano, enfim, que te faça pensar o mundo que você vive a partir dos livros que você leu, dos textos que você escreveu, mas não espere que a literatura ou que o leitor te entregue aquilo que você deseja, porque isso vai ser, você vai trabalhar o tempo todo com frustração, porque é diferente de você investir o dinheiro no banco e saber que vai te dar lá um retorno, enfim, você vai comprar uma casa e vai valorizar, você vai comprar um carro, enfim, e vai te levar, a literatura muitas vezes vai te levar para muitos lugares, mas muitas vezes essa chegada a esse lugar é um caminho e muito longo, o tempo da literatura é diferente, o tempo da literatura é diferente, você publica, você escreve durante muito tempo, enfim, aí acaba de você, enfim, um texto fazer sentido para muitos leitores depois de muito tempo publicando, então essa ansiedade também eu acho que você tem que domar a ansiedade o tempo todo, domar as expectativas, é um processo que eu acho que é de humildade na verdade que o autor tem que ter, tem que acreditar muito, mas tem que sempre saber que do outro lado existe um leitor e muitas vezes, eu sempre digo isso, que é uma brincadeira, mas enfim, todo mundo tem o direito de escrever o que quiser e publicar o livro que quiser e eu tenho o direito de não ler, eu tenho o direito de escolher os meus livros que eu leio e isso é uma questão porque muitos autores mandam os livros para mim e falam, Rogério, quando é que você vai ler o meu livro? Eu fico pensando assim, nunca, não é que eu não queira ler aquele livro, não é que eu não queira, é que eu não tenho o meu interesse naquele momento e eu tenho outras milhares de leituras para fazer, centenas de leituras para fazer, então assim, não é nenhuma questão de não querer, é uma questão de não poder e assim os leitores também vão fazendo a sua seleção, enfim, é um jogo, é lúdico tudo isso que a gente trabalha com a literatura o tempo todo, até na, mas assim, eu acho que você deu mais expectativa em relação àquilo que você faz e é extremamente importante. Bacana, obrigado Rogério, foi uma honra apresentar, estar aqui com você nesse momento, agradeço demais a oportunidade, a balada literária também, brigadão. Eu que agradeço, sucesso para vocês aí, muito obrigado, agradeço. Obrigado. Obrigado.